Coronel, o senhor falou, o senhor contou lá no começo da nossa live, que o senhor passou mais de 20 anos da sua carreira militar na AMAM como instrutor. Eu queria pedir para o senhor falar um pouco sobre quais foram as atividades que o senhor desempenhou nesse período. E se o senhor tem alguns momentos mais marcantes para compartilhar com a gente, alguns momentos que marcaram mais o senhor e o que o senhor guarda com carinho de todo esse período? Eu cheguei na academia a primeira vez para ser um tenente instrutor da Ciesp. Então, o instrutor da Ciesp é um camarada que não fica de gracinha. Ele é um camarada sério e é a missão dele pressionar o cadete para a gente ver como é que o cadete se comporta sob pressão. Então, passei três anos como tenente, fui promovido a capitão na Ciesp. Foi um período que eu aprendi bastante, aprendi bastante. Então, a gente tem que ter boa cabeça, não pode perder o equilíbrio emocional, tem que treinar o seu equilíbrio emocional e a gente tem que saber cumprir aquela missão de instrutor da Ciesp. O instrutor da Ciesp, quando a gente sai em missão, dá uma missão de patrulha para o cadete, você passou por isso, o instrutor tem que pressionar o comandante da patrulha para ver como o comandante da patrulha se comporta. Tem gente que perde o equilíbrio emocional, tem comandante que perde o equilíbrio emocional. E isso aí é que nós estamos querendo, é que o camarada veja e se habitue, saiba fazer aquilo. Nós aperfeiçoamos um pouco essa coisa toda aí. Hoje nós sabemos fazer o que se chama APA afetiva. O que é APA afetiva? APA afetiva é o seguinte, é a gente pegar aquele grupo ali que teve um determinado comportamento, e a gente fazer aquele grupo falar entre si. Camarada que fez uma grande besteira ali, que prejudicou os companheiros. Cadete, por que você agiu assim? O que levou você a tomar essa atitude que acabou prejudicando toda a sua patrulha? Então, você precisa melhorar. Isso aí é uma coisa que você não pode fazer em lugar nenhum. Nem na sua casa, quando você casar. Ok? Eu não posso fazer isso com meu filho. Eu não posso fazer isso com cadete. Eu não posso agir dessa maneira com ninguém. Então, essas coisas todas, a gente foi aprendendo na Ciesp, e foi aprimorando os estágios. Porque essas coisas não estão escritas em livros, nem são ensinadas em escolas. Inteligência emocional, por exemplo, eu comecei a ouvir falar nisso, eu já era coronel, já era instrutor-chefe da Ciesp. Então, eu cheguei como tenente, depois da Ciesp, depois fui instrutor do curso de infantaria, lá convivi com gente excelente. Você conheceu, por exemplo, o general Vilas Boas, que comandou o exército? Pois é, o Vilas Boas foi meu cadete, e depois nós seguimos juntos no curso de infantaria. Camarada de grandes qualidades. Grandes qualidades. Passei para ele uma companhia de cadetes. Até hoje, o pessoal se lembra daquela companhia, daquela Treme Terra. Treme Terra, era o nome da companhia. Até hoje a gente se lembra. Tem exercícios que nós fizemos, teve um chamado marmita de gelo, que o pessoal, toda vez que se encontra, o pessoal tem que contar histórias da marmita de gelo. Posteriormente, eu voltei para comandar o curso básico. Durante dois anos comandei o curso básico. Também tivemos ali, fizemos ali, tivemos vários cadetes, hoje generais, que estão aí. Pessoal de excelente qualidade. E ainda fui instrutor-chefe da SIESP, e ainda fui comandante do corpo de cadetes durante três anos. Então, a minha passagem pela academia é muito grande. E depois voltei como chefe da sessão de liderança do corpo de cadetes e permaneci, eu já estava na reserva. Fui reconvocado e passei mais 13 anos na mão. Então, essa aí é a minha breve história. Mas eu acabei me tornando um especialista na área do ensino militar e também, hoje eu sou um mestre em liderança militar. Se tiverem alguma dúvida sobre liderança, podem conversar comigo. Depois, se você tiver a oportunidade, até passa para o pessoal o meu e-mail, o meu zap, podem falar comigo à vontade. Sim, senhor, isso é um tema, inclusive, para outra live, como o senhor tinha falado. Se você quiser, podemos fazer. Seria uma satisfação muito grande, coronel, ter o senhor aqui para falar de liderança e de todas essas passagens que o senhor teve lá na Amã. O senhor tem um momento marcante, ou alguns momentos marcantes. Por exemplo, o senhor teve a oportunidade de formar, de participar da formação do seu filho. Meu filho, meu filho. Formei meu filho. Você vê que isso aí... Poucas pessoas tiveram essa oportunidade, não é, coronel? Perfeito. Mas você vê que não é uma coisa fácil. O meu filho, durante muito tempo, os colegas achavam que ele ia ser acochambrado. Até que um dia ele foi punido. Aí o pessoal viu, não, esse camarada aí, ele pune até o filho dele. Cuidado com ele. O senhor era o comandante do CC? Era o comandante do CC. Era o comandante do Corpo de Canetes nessa época. Tem umas turmas aí, turma de 7,4, turma de 7,5, turma de 7,6. São turmas que eu passei três anos com eles. E eu tenho vários amigos dessas turmas aí. Gente de excepcional qualidade. Que depois, como PTTC, eu pude trabalhar com eles aí. O PTTC é o prestador de trabalho por tempo certo. Eu trabalhei com eles nesses 13 anos. E são uns caras formidados. Vi meu filho comandar o curso básico. Vi o Gelson, que é um grande amigo meu, comandar o curso infantaria. E várias outras coisas. O Tales, que é um cara de material bélico, de excepcional qualidade. É um general. Está lá nos Estados Unidos. Esse camarada aí é outro cara de excepcional qualidade. E poderia citar muitos outros. Ok? Muitos outros. E eu queria dizer a você o seguinte. Você falou aí, no momento, que essas amizades que a gente faz no Exército, elas perduram a vida inteira. Você imagina que eu tenho um grupo de zap com os meus sargentos, alguns oficiais, cabos e soldados do batalhão que eu comandei lá em Barra Mansa, o 1.022 BI motorizado. O Batalhão do Aço. Comandei lá em Barra Mansa esse batalhão. Até hoje, nós nos ligamos todo dia. Todo dia, eu mando para eles uma mensagem. Bom dia, camaradas do Batalhão do Aço. É aquele pessoal. É aquele pessoal.